Sim, chegou o CR do Cano de Gêmeos, nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês a gameplay de divulgação do Cano de Gêmeos, o seu CR, ele vai ser purificador, multi-alvos, buff, ele vai parecer um pouquinho Omilo Divino e também a skin vazada da Pandora Lost Canvas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney Vicente C.A.Waker, então bora lá. Como eu apresentei no meu vídeo, fazendo uma análise do novo protesto também, eu citei sobre o novo easter egg flopado e também sobre o próximo CR ser o de Gêmeos, isso mesmo. Apareceu o Defteros lá, para quem viu o vídeo, eu falei, o Defteros ou o de C.A.Waker é a minha aposta e era para ter vindo um SS-EX, mas eu não sei o que eles vão fazer agora com o CR de aniversário. Porque como chega dois meses depois o CR no global, não. É mesmo, esse CR na verdade é o próximo, né? Porque está com um mês de atraso, não dois meses como era antigamente. Então, erro nos meus cálculos aqui, possivelmente o próximo CR será o SS-EX, que é o Asposta Cavalicseus. Então, aqui eu falei, ah, vai ser o CR de Gêmeos, né? Cano de Gêmeos, isso mesmo. Aconteceu. Ó, como é análise de gameplay, não tem descrição de skills, eu acredito que deve fazer alterações nessa daqui, ó. Nessa skill, porque ele vai ganhar efeitos extras conforme ele vai aumentando determinação. Eu acho que a cada cinco pontos de determinação acumulado, ele vai ganhar algum efeito extra também. Mais ou menos a vibe do Amelo Divino, a gente sabe que a determinação vai até 20 pontos, né? Então, ele vai ter aí também um efeito adicional com 20 pontos. Que atualmente ele só tem um efeito adicional de aumentar a quantidade de ataque, que vai até 15. Para 20 acumulado, só aumenta mesmo a recuperação de PV. Beleza? Então, vamos conferir aqui a gameplay do Bilibili, que saiu. Eu também com uma nova animação. Possivelmente, essa animação vai ser uma animação de divulgação, né? De personagem e tal, que eles vão postar na internet. É a animação, na verdade, da apresentação do Clano de Gêmeos, porém em CGI, né? A qualidade que não está uma das melhores, mas... Vocês podem ver aí como seria ele em alta definição, né? Uma versão PlayStation 5. Já pensou? Meu sonho é que eles lançassem uma versão para Steam e tal. E fazesse uma versão mais aprimorada, né? Até mesmo para fazer vídeo para vocês com design mais bonito, né? Seria top demais fazer vídeo com esse visual aí. Mas, obviamente, jogando offline, eu jogo com gráficos medianos. Normalmente, eu jogo com gráficos medianos. Eu não faço tanta questão de gráficos assim, mas visualmente... Aqui é a gameplay, tá? Vamos ver inicialmente, depois eu vou retornar falando cada efeito adicional que ele está apresentando, né? Especular, na verdade, o que ele vai ter de cada efeito adicional. Vamos lá... Ele está dando agora ali três ataques, como vocês podem ver, né? Tem triplo. Aqui ele também vai ser uma espécie de buffer. Olha lá, os dedinhos apontando e acabou. Agora vamos fazer análise parte por parte. Está voltando... Beleza, aqui acabou. Vamos lá. Então, aqui, primeiro. Ele está apontando aqui as energias. Ele tem cinco de determinação, tá? Eu não sei se ganhou um de energia, alguma coisa assim. Será que ele vai ganhar energia? Vamos até voltar aqui, ó. É, ele não ganhou energia, né? Como vocês podem ver. Mas ele apontou ali, gastou, né? Três de energia. Ele está mostrando, acho que quando tiver cinco de determinação, o cano, ele vai se purificar quando ele usar a sua skill 2. Tudo vai... A maioria das coisas vai se voltar para a sua skill 2. Então, ele estava lá com aquele tanto de efeito. Ele deu o zoom aqui nos debuffs e os debuffs some. Poderia ser debuff de uma ação, todo sumiria, mas por ele ter dado esse zoom, eu acho que realmente vai purificar. E como vocês podem ver, ele ainda está ganhando três de determinação por ataque, né? Então, e vocês viram que ele não está dando ataques em vários alvos, né? Ou seja, aquilo ali vai ser uma evolução que ele vai receber. Outro detalhe aqui também, ó. Ele vai ter uma espécie de buff do ataque básico. Olha lá, ele tem oito de determinação. Deu ataque. E depois, o espírito, né? O fantasma dele ganhou também buff. E é isso. Vamos ver, né? Talvez ele vai aumentar ainda o dano do fantasma. Já que o fantasma, para quem não sabe, ele vai reduzindo o dano conforme os ataques extras, né? Talvez vai diminuir menos esse dano com os ataques extras. Então, você vai dar ataque básico e o buff que o cano tem vai ser transferido para o fantasma. Vamos ver isso aqui de novo? Na primeira aqui, ó. Ah, o fantasma, que vocês podem ver, não tem buff. Tá vendo? Então, agora, com o ataque básico, o fantasma vai ter buff. Ó, que lindo, né? O XMM aí vai adorar esse combo. Agora, nós vamos para a evolução do 15 de determinação. Ele está com 12. Parece que ele vai aplicar o efeito, né? De, assim... Na hora que ele jogar. Aí, ele vai ficar com 15 e esse buff vai para o fantasma, né? Olha lá, ó. Foi para 15, o fantasma automaticamente recebeu o buff, né? Parece que depois que ele dá o ataque básico uma vez, todos os buffs serão transferidos. O buff que o cano não dá, né? Ele tem buff que parece de ataque cósmico? Não, né? Mais 15. E ataque cósmico é muita coisa. Sei lá, talvez ele possa sofrer dano. Alguns aí outros efeitos que está... Parece que ele é de ataque cósmico, esse segundo símbolo aqui, mas eu não sei. Ao certo. Aqui, ó. Já acerta 3 alvos. Então, com 15 de determinação, que atualmente é quando o fantasma dá todos os ataques extras, né? Ele vai dar ataque em 3 alvos. Parece que vai ser seguindo aquela regra direita e esquerda na velocidade, como é o escudo do Xeriu Divino, tá? Acertou lá, acertou 2, acertou 3. E ele não deu 4 ataques, né? Que ele dá 4 ataques. E por fim, nós teremos aqui também o convite de determinação, ele vai buffar os aliados. Isso mesmo. Eu não consegui identificar aqui quais são todos os buffs. Agora ele deu 4 ataques, se eu não me engano. Vamos contar aqui, então, os buffs. Né? Então aqui, ó. Pronto. Saiu. O Seiya só tem o buff de ataque, o Ikki só tem esse traco roxo e o Shun só tem 3 debuff. Eles vão ganhar 3 buffs, tá? Isso aqui, ele tá com 17, mas ele vai pra 20 e o 20 ele ganha um efeito extra, tá? Aí, foi pra 20 e ganhou os buffs. Então, são 3 buffs. Aqui, parece que é buff de cura. Eu não entendi quais são os outros 2 símbolos aqui de buff, pra falar a verdade. Então, é um ataque. 2 ataques. 3 ataques. 4 ataques. Parece que agora ele vai dar 4 ataques. Somente no convite de determinação. Não, nem. Mas aí, ele piorou. Então, talvez não, se ele realmente teve um buff de dano, talvez equilibra aí, quando ele der 3 hits extras com 15, talvez seja o mesmo dano que ele causa hoje com 4 hits. E lembrando, mesmo se nerfar o dano dele com 15 de determinação de 4 para 3 ataques extras do fantasma, os 3 ataques extras do fantasma serão em 3 alvos. Então, no humano, ele tá dando como se fosse 9 ataques extras, né? 3 em cada inimigo. E esse aí é o CR do Kano, cara. Eu gostei. Hoje eu tinha especulado que era o CR dele. Eu errei dessa vez. Eu não lembro também o que que eu disse. Mas falando aí um pouquinho do Kano, ele também tem um potencial muito interessante de anti-meta atualmente. Por quê? Dois personagens que são muito top no meta. O Kano é interessante. Um deles é a Saori. A Saori, ela não cura quando o inimigo gasta 3 ou mais de energia. Então, quando o Kano atacar, a Saori não vai curar. Isso pode fazer uma vantagem aí para você tentar eliminar no ataque do Kano ou no próximo ataque que for jogar aí depois do Kano. Outro detalhe também é referente ao Albafica, né? O Albafica que tá bem tóxico aí no meta hoje, nerfando a maioria dos atacantes. Tipo, 80% dos atacantes, o Albafica consegue nerfar o dano, né? Já que ele não nerfa mais ao Alone e o Sukiô. Hoje no meta com o Albafica é mais fraco. Todos os outros atacantes, o Albafica, ele dá uma nerfada no dano. Então, o Kano, ele é um dos melhores personagens para enfrentar o Albafica, porque o Fantasma não é nerfado o seu dano. Obviamente, como é que fala? É, não vai ser nerfado o dano, né? Porque o Albafica nerfa o dano e não o ataque cósmico. Então, o dano do primeiro hit do Kano, ele vai ser nerfado, padrãozinho, todos os personagens, inclusive o Sukiô e a Alone, mas os danos extras do Fantasma não são nerfados. Porque o Fantasma não recebe debuff. Ou seja, é muito bom contra o Albafica. Você vai querer eliminar alguém? O Kano vai ser um personagem que não vai ter essa prejudic... Esse prejudicação? Não vai ser prejudicado com o Albafica. Não é somente no primeiro hit. E aí, cá pra nós seria aí o quê? Muito baixo. 2% do total aí que ele teria de potencial de dano. Então, cara, eu achei ele legal. Ele ainda vai continuar lento como é hoje, né? Então, roda da 1, roda da 2. Ele ainda não vai ser um personagem tão perigoso assim. A menos que seus aliados faleçam e caso você tenha um coração revivido, aí sim, ele vai ter bastante acúmulo de determinação. E aí sim, ele vai ficar perigoso mais rápido. Se você tá usando o time retranca, que todo mundo ainda tá vivo na roda da 1, na roda da 2. Ele ainda vai ter essa mecânica que atualmente é lenta, mas ele ainda tem a mecânica do gerar energia. E vai ser uma mecânica de, a partir da roda da 3, ele pode ser um personagem muito mais perigoso. Então, o QGT normalmente tá fazendo, né? Colocar personagens mais perigosos a partir da roda da 3. Que é o que acontece com o Defteros, né? Começa ficar perigoso mais na roda da 3. Só o Sukiyo que já tem uns combinhos aí a partir da roda da 1. Então, gerando o Sukiyo que é fora da curva, normalmente o jogo começa a ser decidido na roda da 3. Então, galera, é isso. Esse aí é o CR do Cano. Eu gostei, tá? Ainda mais que tem muitos jogadores que tem ele upado. Eu espero, né? Que seja aqui o Despertar da Armadura, porque é a única skill que a gente é obrigado a ter level 5. Então, se essa skill for realmente a despertada, vai ser, tipo, muito bom pra todos os jogadores. Já que a maioria dos jogadores já tem essa skill aqui. Já level 5 e não precisa upar outra skill, né? Pra deixar ele aí jogável também, ok? Outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês é... Se você já deixou seu like, né? Você já se inscreveu aí no canal, se você é novo por aqui. Daquela moral, eu espero que a análise tenha ficado um pouquinho clara pra vocês. Se eu errei alguma coisa, você entendeu alguma coisa diferente, você entendeu aqueles buffs que eu não entendi. Deixa aí nos comentários, tá? Qualquer coisa eu faço aí um compilado no comentário fixado também, ok? E pra fechar, como eu disse pra vocês, saiu aí a skin da Pandora vazada, né? Então, essa aqui é a skin da Pandora. Eu achei o visual bem legal, parece uma coisa meio estudantil, sei lá, meio gótica, né? Eu gostei do visual, eu fiquei interessado em saber como que vai ser esses ursinhos. Esses ursinhos vão estar em gameplay ou não. Adorarei que esses ursinhos ficassem flituando em volta dela. Me lembra alguma coisa esse skin que não me lembro agora, mas tipo... Ah, lembra aquelas coisas de filmes de fantasma japonês, saca? Aí tem os bichinhos amaldiçoados e tal. Tá me lembrando um pouquinho dessa vibe. Adoraria que os ursinhos ficassem aí em campo. Mas se não, ela deve ficar igual os escudos do Aldebaran Divino quando a gente seleciona ele, né? Somente aqui na aba crescimento que fica os escudos do Aldebaran Divino. Em gameplay, aparece no início e depois some. Vamos ver como é que vai ficar. Do Aldebaran vale a pena mesmo. Não, some. Não lembro se some agora, né? Eu lembro que esses escudos aqui ocupam bastante espaço. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou do Serra do Cano e da skin da Pandora. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí